Oi gente, dia de Halloween, eu vou mostrar um pouco pra vocês, não consegui filmar antes porque tava mal correria e daí enfim, vou mostrar um pouco antes e já volto. Colocamos a roupa na Xante. Ai que linda! Vamos passear com ela, né Xante? Tá bom já. Vem cá. Ela vai pedir biscroques, sou travessura. Lô, deixa eu ver sua fantasia. Pronto, tá linda. Qual que é sua fantasia? É da Mavis. Da Mavis, né, a filha do Drácula, deixa eu ver, ó. Uau, tá igualzinha a Mavis, e você? Não sei o nome dela. Que nome nada, gêmeas de iluminada. Ah, gêmeas de iluminada. Não cabe esse nome. Xante. E ó, elas tão iguais. Xante, ó. Né? Tô colocando sapato. Colocando sapato porque a sapatilha elas esqueceram, porque elas não pegam nada, né? É que a gente não... Uuuuh. Não vou no carro. Não vou no carro. Não vou no carro. Obrigada. Chegou. Vem, Xante. O peruca dela torta. Gente, tô aqui, ó. Já maquiando meu pai, fazendo ele de coringa. Aí eu tô passando o clown no rosto. Para de fazer essa cara. E a gente comprou o spray de cabelo pra pintar o cabelo dele de verde. Ó, enquanto eu tava fazendo a maquiagem, meu irmão foi fazendo aqui, ó. Que ele tem, ele já tá com a camiseta. Para. E falta pintar o cabelo de verde, ó. A gente fez igual esse coringa aqui, né? Que o coringa tem vários. Foca. Aí. Que o coringa tem vários. Daí a gente fez igual esse. E agora vai pintar o cabelo. Com a tinta verde. Não mostra a minha faixa. Gente, eu ia me maquiar só depois das crianças pedirem. Porque não ia dar tempo. Mas aí a gente decidiu. De última hora e falta 30 minutos. Para dar o horário das crianças pedirem. Então a gente tá correndo aqui se maquiando. Tô tentando tampar minha sobrancelha. E é isso, né tia? Minha tia tá se maquiando de malévola. Não, olha o caos que tá no meu quarto. Minha tia é maquiando meu pai. Porque ele quer pintar agora o pescoço. Eu tô tampando minha sobrancelha. Minha prima tampando minha sobrancelha. Minha tia lá no banheiro. Tia, o sobrancelha tá tampando? Não sei o que eu falei. Gente, ó meu tio. Prontíssimo. Tia. Minha prima tem sobrancelha. E eu branca desse jeito. E tá a maior bagunça lá embaixo. E eu ainda tenho que maquiar todo mundo. Tia, galera. Tô gravando pro YouTube. Vindo pedir. Lá lá. E o Michael ali. Assustando as crianças do meu pai. Oxi. Embaixo. Gente, ó. Eu tô terminando de me maquiar. Tá vindo muita criança. Minha mãe nem consegue sair lá de baixo. Pra continuar a maquiagem dela, né. Que ela tem que terminar. Ai, o Michael chegou. A tia Cybele, ainda bem. Olha como tá cheio. E tá tudo os pais. Todo mundo fantasiado. Tô bem legal. E eu desse jeito aqui na janela. Você vai sair com ela? Ela tá malanhosa. Gente, a Xantino com o David de Tiago. Ela vai se assustar. Oi. Tadinho. Ai, meu filho. Ai, Tadinho. Ai, meu pai. É muito bom. É muito estranho. Né? Tô mais ou menos pronta. Tô mais ou menos pronta. Já veio muitas crianças. É que eu não tô conseguindo gravar nada. Que eu tô tendo que me maquiar. Maquiar todo mundo. Mas, ó. Olha o Gabriel que tão. Ele tá apontando a arma pra todo mundo. Esses são os saquinhos que minha tia fez. Ela caiu. Ela que fez tudo. Cadê? Não tá focando. Ela que fez tudo assim, ó. Saquinhos pra dar pras crianças. E a gente fez o quê? Mais de 300, né? 300. E só sobrou isso. Só isso? Tem mais esses aqui. Tem mais esses, ó. Meu tio tá... Quando as crianças tocam a campainha, ele que atende. Ele tá assustando todo mundo. E a Chante? Seu povo falando da Chante. A Chante, ela tá aqui na sacada, ó. Aí o povo fica... Ai, olha o cachorrinho de Chucky. Todo mundo fica vendo a Chante, né? É que agora ela tirou a peruca. Mantenha a segurança aí. Fica aí. Não vai não. E o Gabriel tá aqui de segurão. Só assustando a galera. Gente, ó. Então aqui vão tocar a campainha. Vamos ver. Meu olho! Que legal! Ai, que legal! Alice! Gente, agora eu vou ficar aqui fora, ó. Esperando a galera. Olha o carro. E tá chovendo, viu? A galera tá vindo na chuva. Olha o meu olho. Tive que colocar só um pra poder enxergar. Olha a minha irmã. De Round 6. É que ela tirou a jaqueta, né? Mas tá com o moletom igualzinho que ela comprou. Olá! Olá! É, tá bom. É, tá bom. É, tá bom. Eu corto a campainha lá. Aqui? Aham. Eu tô indo obrirem. Não, você falou. Doces ou travessuras. Tá bom. Pode ser falando em travessuras, gente. Você vai correr e você vai falar em doze? Doces ou travessuras. Doces ou travessuras. Obrigado! Aqui, ó. Com a roupitia. Minha tia de noiva do Chucky. A gente tá aqui. Tá todo mundo adorando a gente, né, gente? Né? Adorando. Minha mãe de Arlequina. Chegou mais um com o Sanzão aqui. Agora a Coraline. Ó a música, Lorena! A noivinha. O que é isso? Ó, e aí, ó, a Giovana? Aqui, ele tá aqui. Vou pegar os doces. O que é o doces? Doces ou travessuras. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Pra sair. Ai, não é igual o nosso. Olha aí! Vou pegar os calcãs. Nossa, deixa eu tirar o outro doce. Olha quem tá linda. Beijo, Júlio. Não vale o alertinho. Beijo, gente. Tira a quarta. Aí, gente, não tem. Vai lá, pegar o doce. Pega o doce. Tem veneno. A cara do Coringa. E eu aqui procurando o David. Esse cara. É que eu me mando nessa câmera. Os homens tão muito mais legais que nós. Que raiva, né? Gente, o sucesso. O sucesso. O problema é que ele entrou no personagem. Não sai mais. É. O David não te lá mostra nem. Eu coloquei essa lente aqui pra dar uma assustada. Só que só uma, porque senão eu não enxergo. Ai, tem o cabelo bem no mercado. Daí a gente tá indo de carro agora pra ver. As casas. Não, porque ela falou... Porque a gente não andou. Pai, eu quero ir naquela casa lá que o pessoal... Na rua lá que o pessoal tá falando que tá tendo coisas. Sei lá, eu. A gente nem tá com crianças. As crianças tão no banco de trás. É aqui? As crianças tão no banco de trás. Eu e o Giovana. Eu e o Gabriel. Olha essa casa. Tô até com a música. Tô até com a música. Amei isso. Gente. Agora eu vim com elas aqui. Vocês querem doce? É melhor que eles nem seguirem perto, senão a última vez eu enxerguei perto. A gente tá assim no carro, ó. É, a rua de baixo tinha uma casa, viu? Gente, olha essa casa que linda. A dela tá sinalizada aqui, ó. Aí a gente veio. Será que tem gente? Nossa, né? Não, gente. Olha só. Olha essa porta. Tô sem estruturas. Tenta bater na porta. Grita. Doces ou travessuras? Doces ou travessuras? Travessuras? É, acenderam a luz. Gente, aquela casa já tinha encerrado, então a gente vai subir aqui. Bora. Tem alguma coisa escrita lá na porta, ó. Vai. Vamos ver. Será que não tem? É, às vezes tá escrito que acabou. Desculpe, este ano não estamos participando. Vai ter que finalizar? Não. Por que que eu vou colocar a decoração então, Jafa? Só pra fazer uma graça. Ah, tá triste, Lu. Nossa, mesmo. Você já ficou triste na outra, agora tá. Como tem mais uma que tá participando aqui. Oh, meu Deus. A gente tá indo caminhando. Só decorando uma casa, né? Só não quiseram dar doce, né? Tem que decorar. Quem decorar... Essa não, a outra. Ah, não. Essa aqui tá com a decoração, a gente vai lá ver. Aqui, ó. Vai lá. Vai lá. Vai, Lu, vamos ver. Cuidado, devagar, tá bom? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, mamãe. Tchau. Tchau. Fala tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Devagar. Ficou mal feliz, ó, Lolo. Olha esse carro. E eles estão lá no outro. O Chucky, a noiva do Chucky e as crianças. Achamos outra casa aqui, ó. Ai, aqui temos doce. Meninas! Tem duas gêmeas aqui, vem ver. Elas são gêmeas também. E você? Deixa eu ver se cabe aí. Cadê? Vem aqui, filhos, que eu vou com as regras iguaizinhas. Vem lá. E cadê os gêmeas? Fora na sua casa. Ai. Não é. Olha aqui, ó. Tem duas gêmeas, olha só. Tô te olhando no espelho. Olha o outro louco, como que ele fica no meio da rua. Não, né? É a mais. Fazendo a espalda. E aí? Vai lá. Tem doce. Tem doce. Tem doce? Aí sim. Não, essa música que a gente colocou no carro, gente. Acabou? Que horror! Não, essa música que a gente colocou no carro. Chegou como a Maeve? Chegou a Maeve Cheia de doce, pegou muito doce Aí sim Olha o David Minha tia, olha Olha o meu pai Gente, estou gravando com o celular Porque a bateria da minha câmera acabou Eu estava lá editando as coisas que eu tinha Aqui editada, e elas ficaram arrumando a mesa Eu nem vi, mas ó, tem nachos Uma abóbora em cima do nacho Arrumando ainda copinhos Que eu já tinha mostrado pra vocês os pratinhos Olha esses doces As orainhas, os docinhos Trufa, provavelmente é essa O conezinho, o pão de mel E o outro deve ser o que? O brownie, né? Olha esse daqui, que delícia, é brownie Que minha tia fez, ela recortou, pegou esses chocolatinhos Ela que fez, né, daí colocou com palito e enfiou aqui Guarda nato, salsicha de dedo E o sanduíche de hippie Que não ficou muito hippie, né? Hippie de... morto Não de hippie Mas de amor Esse daqui também, né, que tem que... Como que é o nome disso? É pirulito? Chocolate Você pediu os três, tia, pra ela? Ah, não tinha visto Olha a carinha dessa abóbora que fizeram Ela vomitando nachos Muito legal Deixa eu te mostrar Que linda que tá achante, gente Ela tá odiando essa roupa, ela quer tirar Tadinha, ela fez mó sucesso Estávamos esquecendo do poncho, ó A gente comprou esse... A gente não, né? Minha tia pegou pra mim Esse negócio de groselha Daí a gente tá colocando com sprite Pra ficar um poncho de sangue Ai, não vou beber não Com sprite, groselha? Viu? Ó, o poncho ficou assim, ó Ficou bem cor de sangue Ficou bem legal E muito gostoso, gente Eu não gosto de groselha Mas ficou muito gostoso Bela, já tirou a fantasia Gostou da nossa festa? Sim Sim? Esse corpo aqui que a gente fez Eu nem tinha mostrado Fiz com fita preta Já até saiu esse bracinho aqui, ó Deixa aí, tá? Porque nem acabei no carro E não pôs Tchau, Niclinho Tchau, bom com Deus Tchau, amor Mãe, você tá toda borrada E aí? O que achou do nosso Halloween? Muito sinistro Muito sinistro, pai? Gente, estamos guardando tudo, ó Sobrou muitos doces Aí agora a gente vai pegar Pra distribuir em algum lugar, né? Um lugar que tenha criança E é isso, ó A gente já desfez toda a mesa Ainda tem que tirar isso daqui da parede Mas é Não, é normal, mas é tudo Dá pra guardar lá no roupeiro, é Assim, tirei minha lente pra poder enxergar Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não consegui filmar muita coisa Até porque a gente É o nosso primeiro Halloween aqui A gente não sabia como ia ser Mas agora a gente já sabe E o do ano que vem vai ser muito leal Todo mundo amou a nossa fantasia, né mãe? Nossa, todo mundo O povo passava aqui Ai, amei a decoração de vocês Não sei o que Muito legal Muito animados, né? Não foi? Foi E é isso Até a próxima Fala, bebeira Aqui Alerquina Limpa na casa Alerquina faxineira Então dá tchau Beijo Tchau, pai Tchau Tchau